Pois é né, o Zé que corre com poder Disse até meter o pé, não quis pagar pra ver Apostou no si e ficou pelo quase Eu vi anúncio em cartazes de que a coisa não tá boa pros seis Acabou sua fase, dublindo mais covarde Pra atitude e coragem, então chegou nossa vez Nosso tempo é agora, sem deixar pra mais tarde Eu vi a cara da cidade ao som do Marley Um velho mundo surgindo, com novas ideias Era saudade em matéria, irmão Cê entrega o poder em rendição, em choque, surpresa Abuso sem moderação, apatia, burguesa Se faz parte do assunto, que as cartas venham à mesa Já ouvi falar muito de quem não passa certeza E não passa respeito, segurança e verdade O que encontrou de melhor, são atitudes covardes Então vejam comigo, o câncer da sociedade Digo aquele de verdade, sem dó, nem piedade A falta de argumento, a mais pura ignorância Governador do próprio umbigo, alimentando vingança Tira o seu da reta, logo fica a dica Quem nasceu pra cu, nunca vai ser pica Sumemo o caminho da vitória Tem um custo, vamo pagar em dobro e junto Deixe os traumas, lava a alma De pé, irmão, o mundo precisa de você O pouco dobra, vai, pede, sobra Pai, mãos a obra, esse é o caminho pra vencer Estado, golpe, voz do povo, choque Couturno, choques, fome, hip-hop Ideia bruta na disputa, não faz curva uma conduta Esse é o preço, o preço, o preço da luta O preço da luta, esse é o preço da luta O preço da luta, esse é o preço da luta O preço da luta, esse é o preço da luta Esse é o preço, o preço, o preço da luta Creio o hábito de contemplar meu lado agressivo Pra completar seis, insiste, me dá motivo e cada verso meu Avisa logo que eu trago mais do que as listras na camisa, bolo, tio Se o destino é incerto e eu confio no que quero Manter meu sonho por perto, dignidade e conduta Pico ganha no ferro, o mundo é de fogo e ferro O malaco sou e não erro, a ideia é bruta Revolução no caderno, o dia chega no mundo Plantação no inverno, com atenção pro futuro Que vai embora agora, todo ódio que eu cultivei Desde os primórdios, pela cabeça do rei Pra construir meu castelo numa corrente Sem elo, subversivo, sincero, desbravador de labuta Quero tudo o que tenho, não tenho tudo o que quero Esse é o preço da luta Deixe os traumas, lava a alma De pé, irmão, o mundo precisa de você O pouco dobra, vai, pede, sobra Faz mãos a obra, esse é o caminho pra vencer Estado, golpe, voz do povo, choque Couturno, choques, fome, hip hop Ideia bruta na disputa, não faz curva uma conduta Esse é o preço, o preço, o preço da luta O preço da luta, esse é o preço da luta O preço da luta, esse é o preço da luta O preço da luta, esse é o preço da luta Esse é o preço, o preço, o preço da luta